Uma história, sua história Grite uma vida que desperdone a sua canção Quando flor e bela dança, bate mais forte o coração Co, 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 coração tão contente Eu digo vem, 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 vem dançar com a gente Co, 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 coração não tem medo, eu te amo Te quero! Que, 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 demos todas as mãos Porque, que, que, somos como irmãos Que, 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 não esqueça nunca É pra você meu coração É pra você meu coração É pra você meu coração